E as Forças Armadas vão auxiliar no Enem 2020? O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Olha, a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje determina que as Forças Armadas auxiliem no armazenamento das provas, o que deve ser feito em organizações militares. O objetivo é elevar a segurança do processo em todo o país. O pedido foi feito pelo INEP, que é o órgão responsável pela organização do Enem. Lembrando que faltam dois meses para a realização das provas, marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. Isso para as provas impressas. Já para o Enem Digital, será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Inicialmente, as provas do Enem estavam marcadas para os meses de outubro e novembro deste ano. E deste ano, como de costume, mais precisaram ser adiadas por causa da pandemia. Mas quase 6 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem 2020. E o resultado deve ser divulgado em 29 de março. Manuela, com você. Muito obrigada, Glauco.